Eita nois! E aí meus conteronios do YouTube Você sabe por que eu fiz isso? Eu não vou só pra aparecer na intro do jogo não, pô É porque eu queria entrar nesse interior aqui Que é um dos poucos interiores que tem no GTA 3 Aqui é, no caso, você reconhece esse lugar? Essa aqui é nada mais, nada menos, nada mais, nada menos Que a lan house do GTA 4, pô Tá até o logo aqui dela A famosa lan house do GTA 4 Chamada TWA, que eu não sei o que significa Internet Cafe, mais conhecido como Cyber Aqui na minha cidade é Cyber Aqui é um computador lá, um Windows 95 Um Windows 98 Acho que não deve ter nem Windows Vista ainda, não sei Se for uma lan house tecnológica Já deve ter um Windows Vista aqui Que é lá dos anos 2001, 2002 Pô, mas o banco é muito pequeno, cara Parece banco pra criança, não é? Pra sentar e ter que ir lá no computador Isso daí mal roda um Counter Strike, sei lá Um Harvest, que é um jogo que foi banido lá Que eu sou muito fã Um jogo violento lá Um fantasma agora Que só roda lá no emulador do DOS Um Doom Não dá pra rodar nada nesse PC aqui, mano Mas compensação maior Que só roda no emulador do DOS Vai sair metadeando todo mundo Então, sejam bem-vindos para o vídeo Parte 20, que é o penúltimo episódio da série, cara Eu fiz as contas e falta só 5 missões pra acabar aqui Se eu fizer uma secundária Se eu fizer uma secundária Se eu fizer uma secundária é 6, né? Tem uma do Martichonks lá da primeira cidade Que eu não terminei de fazer E, ó A gente descobriu isso aqui sem querer Tem um lança-chamas Babazooka Um rifle E uma M4 Parece, ó Não sei se foi de graça Eu vi lá o dinheiro sumindo Não sei se foi de graça Ou se eu comprei Mas, enfim Ó Estou doidão aqui Porque o jogo já vai acabar Ele tá deprimido Tá tomando um remédio aí Porque o jogo já vai acabar Ele vai ficar desempregado Depois do GTA 3 Eu vou voltar com a série do GTA 5, né? Que eu abandonei lá pra 2021 Já vai fazer dois anos Ou já tem dois anos Não sei Bom, aqui na Salon House Eu tenho recebido até de noite, mano Caraca Ah, é verdade Que é o território dessa gangue antipática Aqui de jamaicano Verdade Chato, mano Vai se fuder, filha da puta Porra Tá me batendo Pode me ver, pô Parece que é apaixonado por mim Então Nós tinha uma missão Eu tava muito distraído Eu achava que Eu não tava acreditando Que era a última missão do jogo Então eu não prestei muita atenção, mano Lá tinha a Azuka morta na cutscene, mano A Catalina Putarinha matou a Azuka, velho Agora a irmã do Candy E ela mesma já foram mortos Tanto o Candy Contra a sua irmã O Sr. Miyagi E a sua irmã já foram mortos Encontraram lá no inferno E o cara também Que ela tava torturando Morreu porque, né Ó, uma caveira aqui Acho que até agora Não peguei nenhuma dessas caveiras Bora pegar pelo menos uma Matança Tá aqui fogo em 16 Membro da Yakuza Em 160 e 20 segundos Ah, igual aquela missão secundária Que eu vi lá Na primeira cidade Logo no início Ah Só que não tem Yakuza aqui Não é território da gang Yakuza Ah, são esses aqui? Porque eu tô vendo um monte desses Um pouco de molotov Ó Cheira esse fogo Cheira esse fogo Maravilha Depois eu pego lá um colete danada não É maravilha Vai queimar no inferno Vai satanás Pecador Maldito Eu vou morrer Tem que tomar mais cuidado Toma lá Não sei se eu vou concluir Mas eu vou tentar aqui fazer Vai Acho que pelo menos por enquanto Nessa missão Não preciso me preocupar com o polícia Essa mini missão, né Cheira esse fogo Pô, que você fosse pegar em mim, mano Cheira o fogo Ó, o bombeiro vem se meter aqui Quer cheirar o fogo também, bombeiro? Ah, ah, ah Caraca, o grito aqui dá Um pouco mais perturbador, cara Um monte aqui, ó Matança concluída Recompensa em 5 mil, cara Só que não aparece aquela musiquinha lá De missão concluída, né Mas enfim Pegar aqui o carro do bombeiro Ó qual que tem o molotov, pô Que pena que ela só nessa mini missão Queria ter pego o mar dele Ó o bombeiro, mano O bombeiro tá me tirando Quer pegar meu lugar aqui Vou aqui na Amundês comprar um colete Mais um, né E... Tá fazendo mais uma missãozinha Esse vídeo vai ser só a missão secundária, cara Pra se despedir Isso aqui é o vídeo de despedida do GTA 3 Então se você não gosta Pule esse vídeo e vai pro próximo que é o último O último já vai até a missão final do jogo Talvez eu leve um tempinho aqui pra fazer Tirar aqui a missão só de zoa Tchau 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 Atirar aqui água na R12 é verdade Você tem que tomar um banho seus porcos Seu um curto mais grande. Caralho! Caralho! Um minutinho só que eu saio, mano. Só o colete dessa vez. Eu não sei o que você tem defesa de mim, mano. Só o colete dessa vez. Vamo lá! Vamos lá, malandrinho Vamos lá, budinho Agora bora aqui na primeira cidade Que você tá ligado que ainda tem mais uma missão do Martichonks pra fazer lá Aí quando eu fizer essa missão, eu vou lá na Na terceira e última cidade Que é a missão do telefone São três missões do telefone que eu ainda não fiz Quero ver se eu zero esse jogo Não 100%, mas quero ver se faço todas as missões secundárias Vai Só pra dar um saborzinho mesmo Enquanto aquela missão emocionante de barco, né Tá na hora de fazer umas missões fillers aqui Só que agora eu não lembro onde é que ficava aquele telefone Diz que ficava aqui pro final Não, pro final não, pra cá É por aí, é sim Vou procurar um pouco, se eu não achar Vou lá ouvir o vídeo do meu canal pra tentar achar o lugar Que eu esqueci agora onde era Lá perto da missão lá do... do Gioleone, lembram? Gioleone, ele nem veio buscar vingança por ter matado o paizinho dele Acho que ele nem gostava daquele pai direito O cara tava trabalhando numa oficina renegando as raízes O cara devia odiar o próprio pai Não sei se tem horário... Ah, era por aqui assim Eu acho que tem horário específico pra fazer essas missões aí Que pena Ah, por aqui assim Bom, vou esperar o... A hora, vou esperar um pouquinho Se não der a hora eu vou... Lograr a missão lá do telefone do outro distrito E foda-se Porra, eu saí pra dar o mijão E o telefone me tocou Tava mijando lá no quintal, porra Eu vi lá do quintal o telefone me tocando, tá bem Vamos lá Faltam duas missões aqui do Martichon que vocês vão fazer A esposa Ih, é a vez da esposa agora É a vez do corno, mano Ah, o negócio vai entrar em cima Se eu tiver um pouco de dinheiro sério Minha esposa tem uma polícia de inserção E tudo que ela me deu pra mim é um coelho no meu pocket Eu deixei o carro no lugar usual Vá pegar minha esposa de clases clássicas E me levá-la para a fábrica Ah lá, mano Mó vacilão Mó corno manso O cara não aguenta ser corno Vem de seguir em frente com outra mulher E quer matar a esposa, ó Mó vacilão Vem de pagar a mesma moeda Corneando lá também O corno manso Que é lá e matar Igual uma criança birrenta Meu coração aqui, mas não dá Eu tinha me esquecido que nessa cidade só tem carro lento Aqui tem mais a caminhão e carro lento Não tem carro rápido Igual no segundo distrito O segundo é o melhor pra isso Bom Nessa picape aqui que é mais ou menos rápido E aqui era pra ser o lado da gangue dos peixeiros Mas eu não tô vendo ninguém A gangue dos peixeiros Deu uma sumida Ah, tem um carro específico pra isso É sempre esse carro, né É sempre o Hamilton Acho que é um Hamilton isso aí Vai buscar a senhora Chonks Mano, se quiser eu até leve ela lá pra encontrar com o marido Com o marido, não Com o amante Se quiser eu leve ela pra se encontrar com o amante E já mata logo os dois de uma vez, cara Dois coelhos com uma só cajadada Dois coelhos no cio Dois amantes no cio Vamos lá Pegar a esposinha com fogo na buceta, né Deve estar só coçando o tempo todo lá Marte Chonks não deve dar conta de satisfazer Ela vai procurar o que não acha na rua, mano Mulher carente é assim Quem não dá assistência abre concorrência, Marte Mori Sei lá como é que fala Ai Odeio essa cidade Vagabunda Vem aqui Olha, não, tô bonita, pô Sei bem Tentar pegar um atalho pra cá, mano Bom, é o risco que eu corro nessa missão, né Me expondo pra máfia do salvatório Os caras são tão apelão Que eles vão de escopeta, mano Se tu quiser fazer 100% desse jogo aqui Tu não pode deixar pra fazer no final do jogo Porque a gente ficou contra ti Só usa o escopeta pra te atirar Contra ti, né Contra você Se quiser fazer o 100% Primeiro tem que fazer Quando ainda tá no início do jogo E a gangue do salvatório não vai te atirar Porque depois vai ser quase impossível Vai ser uma chatice Pra fazer o 100% com essa gangue chata Com essa máfia chata Tá te atirando por tudo Ó Hora da esposa morrer, mano Vai, vadia É uma maior tranquilidade, né Como se não fosse acontecer nada Joga o carro no mar para se livrar das provas O jeito que a gangue do salvatório gosta de ficar me baleando, mano Joga no mar, né Ah, que é diferente Eu mesmo tenho que jogar no mar por conta própria, eu acho Bom, aqui fudeu, né E se eu só explodisse o carro, mano Porque esse merdinha desse Claude não sabe nem nadar E se eu apenas explodisse, será que não rola também? Jogar no macho que aqui tá bom, né Sai, porra Foda que ele não sai, cara A única forma de jogar o carro no mar é assim Porque eu aperto a porra do tirão Ele não sai Deixa eu ver se tá gravando aqui essa merda Pô, cara Cara inútil do caralho Tá gravando Ainda bem Bom, foda-se Dá falta mais uma missão do Marty Chonks Então vamos lá É meio chatinho Mas vamos lá O Marty, cara Devia fazer dupla Sabe com quem? Com o Michael de Santa Com o corno de Santa Lá do GTA V Você lembra do corno de Santa? Pois é Basicamente o Marty devia fazer uma dupla com o corno de Santa Ia ser bons amigos lá Só que eu vi lá a biografia desse Marty Chonks Parece que ele morre aqui nesse ano mesmo, 2001 Ele é dono dessa empresa de comida de cachorro Beach Dog Food Não sei se ele usa carne humana Vai saber E fica aqui do lado da oficina do Joey Leone, mano Auto Pente e Insurances Repairs E até hoje, como eu falei O Joey nunca veio buscar a vingança pela morte do papai Eu vou te odiar pelo resto de minha vida Bora finalizar a vingança do corno agora, mano Ô amante, só pra finalizar Chave de ouro Foda-se, eu estou em problemas Acontece que minha esposa foi ver E algum cara que eu dou dinheiro para ele Ele tem um verdadeiro angústico E ele está procurando para pagar Eu acreditarei a vê-lo Ele acha que eu vou pagar ele Mas o Michael, é Os Cogos de Liberta E vão ter mais um sabor de dinheiro Quero ver se ele vai me atirar, mano Eu estou sem arma Tive que sacrificar minhas armas Para passar da missão E eu tenho que me atirar 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 Pegar o carrinho aqui de novo Estou a pé mesmo agora Um monte de carcaça aqui de caminhão Só que eu não tenho um caminhão grande Bastante para carregar essa carcaça lá Não é usável Igual no GTA Sandras Olha o carrinho novo, mano Para variar Um stallion Busco um amante Nesse vídeo eu vou fazer Mais 5 ou 6 missões, talvez Vamos ver Acho que 5 6 não é para tanto Mas essa aqui também é a última Do Martichon Só para finalizar a vingancinha De corno dele A dor de cotovelo dele Aí podemos partir para o telefone vermelho Lá no terceiro distrito Lembro quando eu comecei Essa série eu estava bem animado Foi na época da política Eu até voltei lá no Padre Kelmo Lá nos primeiros episódios da série Eu falei que ia voltar no Padre Kelmo Eu estava jogando uma gameplay Antes de ir lá voltar Ano passado Ano passado em outubro Parece Voltei no Padre Kelmo E voltei nulo, né Olha, entre Lula e Bolsonaro Eu acho que Bolsonaro Era uma opção menos pior Mas mesmo assim Eu quis votar nulo Caralho Acho que foi uma sábio decisão Voltar nulo Mano, que audácia O cara come a mini esposa Come a esposa do cara E ainda quer acertar contas com ele Que malandro Deve ter sangue de brasileiro Deve ter sangue de brasileiro Esse merda aqui Eu acho que esse carro Esse carro aqui é invulnerável Ele só destrói quando cai na água Não tenho certeza, né Bora ver Já levei os tiros aqui Até agora não vi ele fumaçar Na emissão passada Caralho da acioso, mano Come a mini esposa Ainda quer se dar bem no final Mas que filha da puta, cara Mas já servi de comida Pra cachorro, otário Encomendo especial Uma nova ração Acaba de chegar Vamos lá Marca azul aqui Olha o Martichonks aí Caralho Oi Eu, uh Eu preciso mais tempo Para ganhar o seu dinheiro Mas se você apenas Descubra no meu ofício É muito mais Para que você tenha Você teve seus tiros E agora Eu estou Deu Deu Caralho Olha No final O amante se deu bem O amante se deu bem No final Me deu uma Uma bala Esse corno aqui Na verdade Não é o corno Ele é o Redpill Ele é o Ricardão Dessa vez O Ricardão Venceu e o corno Foi para o inferno Encontrar com a esposa Artilharia total Mais um emblema Aqui Já só Uma reviravolta Na história O Martichonks morreu E o amante Acabou vencendo No final E morreu também Foram os três Para o inferno Para o céu Os três vão brincar De pega-pega Com o tio Lulu Que vai enfiar Um cabo de vassoura No cu deles Vocês vão brincar Muito lá Com o tio Lulu No inferno Mano O tio Lulu Só está esperando Vocês para brincar Bom Agora Vou ter que dar Mais um corte Aqui na Amuneste Comprar mais armas Aliás eu vou aqui Porque eu tinha pego A bazooka Nessa parte do mapa Para cá Depois vou comprar Um colete Na Amuneste E por último Vou na missão Do telefone Aqui para finalizar O vídeo Deve sair Mais três missões O vídeo vai sair Longo Mas vou fazer Toda logo Cara é uma pena Mas essa garagem Aparentemente não abre mais Ou sei lá Não sei nem como é Que abriu da outra vez Cara Tem que ter o carro Especial aqui Ou só dava para abrir Uma vez para pegar A munição Depois não dava mais Só sei que eu tentei Voltar aqui para pegar Não dá mais Fazer o que Paciência games Então vou só lá Não é Amuneste Que eu não posso Ficar sem arma Claro E vamos cruzar a cidade Aquela ponte chata Dirigir a noite Melhor coisa Dirigir a noite Embriagado Só que não Deus me livre Dirigir assim Quero nem saber De ficar colocando Muita bebida Na boca Eu não tenho nada Contra bebê Eu bebo socialmente E tal Mas Dirigir embriagado Já é outra história Pô Não quero Essa experiência Eu dispenso Três vezes aqui Já tá bom Tá de bom tamanho Essa experiência Eu dispenso Sai praga Pode me ver Cara Mais grudento Que mulher Vai Merda Mais grudento Que ex-namorado Ex-namorado Mão de jamaicano Carente Aqui Do caralho Sai Pô É mais tirando Tem gangue Tudo que é lugar Cidade Eu não tô seguro No lugar Nenhum O único lugar Que eu tô Mais ou menos Seguro É nesse terceiro Distrito Que quase Não tem gangue Lá em cima Mas aqui No primeiro E no segundo Distrito De Best City Puta merda É gangue Pra tudo que é lado Até dentro Do cu Parece É Mas enfim Não sei daquela Mafia lá Do Salvatore Que fica Metendo De escopeta Tá de bom Tamanho Dá pra aguentar Dá pra aguentar De boa Mas não Pode dizer Que milagre É esse Que ela Não subiu Estamos chegando Usando telefone É Qual é a melhor Rota pra chegar lá O cara é longe Bagulho velho Longe Mas o lado Bom é que Fica perto Da emissão Da Catalina Também Então já É um ponto A favor E dia Aqui na chuva Né Falta cantar Aqui na chuva Gravar um clipe Cantando na chuva Por que não A coisa mais Original do mundo Até parece que Nunca fez sucesso Sai Ah polícia Vai a merda Quero ver Me caçar Aqui nesse lugar Parece um labirinto Quero ver a polícia Me encontrar aqui Vai morrer procurando Olha que chuva Deliciosa Que maravilha Até que nesse jogo É difícil de encontrar Uma chuva boa Assim A chuva é de leite Uma chuva de leite Mas mesmo assim Uma chuva bonita Vai O pessoal que reclama Acho que na minha opinião Ele reclama um pouco demais Eu joguei o GTA 3 Hoje do início Eu vim Até que eu não vi Tanto bug Nem tanta reclamação Quer dizer Não nesse né Não tem muito O que reclamar Nesse GTA 3 Que ele tá praticamente pronto Tirando o formato Da chuva E alguns bugs É um jogo bom Uma textura meio engraçada Lá de Dragon Ball Na Azuka E tal Mas É um jogo bem otimizado Se comparado ao anterior Lá de PS2 É mil vezes melhor Nesse quesito Próxima missão Faz favor Bomba relógio Instalaçãozão Carro bomba Tem que ser rápido Pegar esse carro aqui Dos colombianos É verdade né Catalina É a chefe Dos colombianos né Só pra constar Trocar um Midback aqui Saudade de ouvir Midback aqui na rádio Acho que até vai combinar Com essa missão Aqui Acho que até vai combinar Pô Quase não tenho arma Nada é suficiente Vamos Dá pra ganhar Com cuidado O carro vai Poder sofrer Muitos danos Ah Tipo aquela missão Lá do GTA Sander Lá de Não bater o carro Do manobrista E aquela do Ode Loki De matar o empresário Do Mad Dog Não sei como é Esse GPS aqui Facilita muito Se fosse no GTA Original Mano Esse GPS aqui Ia cagar tudo Caralho É com a chuva Também atrapalha É verdade Não posso fazer merda Passa viado Vai Damos primeiro Vai Eita musiquinha boa Pô Musica boa Pra rave Pra balada Dá até o ânimo Eu acho que essa música Não tem direto autoral Mas posso estar enganado No início da série Eu achava que nenhuma música Do GTA 3 Dava direitos autorais Mas eu errei feio Aparentemente Tem umas rádios sim Que dão direitos autorais Principalmente a de reggae Principalmente a rádio de reggae E algumas outras Que eu esqueci Parece que a Elipse Também dá direitos autorais A não ser que eu narre Muito bem por cima Mas é isso Mas essa aqui De midback De música de balada Até onde eu vim Prestei atenção Não deu direito Bora ver se agora vai dar Que eu estou deixando rolar direto Vou atravessar esse túnel maroto Aqui Muito gostoso Andar de noite No túnel Com esse tipo de música No carro Que delícia Um carro esportivo desse O túnel à noite Uma música dessa Me sinto muito jovem Ouvindo isso Me sinto jovem E descolado Foda-se Que maravilha Sai que o playboy Está passando Respeito Claudinho Da mudez Lembro também Aquelas músicas Lá da rádio SF War Lá do GTA Santa Lá de San Fierro A rádio SF War Lembro um pouco Essas músicas aqui Mas acho que não são Exatamente a mesma coisa Mas é parecido É o mesmo Mas é bem parecido Isso aqui Mano Sem GPS Para encontrar a rota Disso aqui Sem GPS Vai ser um saco A dificuldade Dessa missão Não é só bater o carro É conseguir encontrar o caminho Para quem joga na missão de PS2 É uma merda Não tem o GPS Para ajudar Na missão de PS2 Tem que encontrar Por conta própria A rota certa Para ir com o carro E na missão de PS2 Não dá para consultar o mapa Igual aqui na missão Trilogy É um do motivo Pelo qual eu escolhi Também o Trilogy Porque dá para Ver o mapa de boa Aqui Lá na missão de PS2 Só o mapa laranja Não dá nem para ver ele direito É muito trash Aquilo Muito cringe Como diriam os jovens dinâmicos Muito cringe É Eu sei que o GPS facilita Eu até estava reclamando Que o GPS facilita demais Mas por outro lado Em um jogo como GTA 3 Nessas horas Ajuda muito Cara O GPS E também Todos os jogos da Rockstar A partir de agora Vão ser assim Então nem Tem nem para que eu reclamar Só me adaptar Com a coisa boa Eita porra Lá no território Ah não Ah não Esse lugar não Só levar um tiro Explode Que merda Morra Última vez Que eu acho Que eu vou voltar Aqui nessa cidade Eu espero Bom Mas foi retirado Ainda bem Ah Esse cara está Por toda parte Cara Socorro Vamos lá Deve o carro de volta Como é que eu vou deixar O carro perfeito Sem nenhum dano É Para cá Acho que dá para ir Sem Sem levar tiro Da gun Vamos tirar não Seus putos Aí Pior parte Acho que já passou Estou ouvindo aqui O midback Agora só para relaxar E tomar cuidado Para não bater o carro Bora relaxar Cai Filha da mãe Fica virando na hora Pô Check Check U Ah Vejo só velocidade Aqui para não andar Muito rápido Beleza Estatuas Estou olhando aqui As placas Porque elas estão todas Remasterizadas Com a versão do Trilogy Dá vontade de olhar tudo Dá até para emergir Mais no jogo Assim Tá porra Muita hora Nessa calma Muita hora Nessa calma Muita calma Nessa hora Pô cara Garrafamento No meio do túnel Ah Qualquer coisa Eu pinto de novo O carro lá na frente Não dá nada não Mas nada vai me pedir De passar Dessa missão aqui Nenhum caralho Vai me impedir Vagabundo Putanheiro Seu putanheiro Barbeiro Barbeiro do caralho Odeio barbeiro Tanto do inseto Barbeiro Quanto dos barbeiros Aqui do trânsito Vai a merda Que nome lixo Cara Tenho nojo Tenho nojo De qualquer tipo De barbeiro É Que corta o cabelo Até que eu não tenho Nada contra Ó Ó Você batendo todo Aí Sabe nem dirigir Volto para outra escola Fodido Vou passar Vou passar Pra dirigir carro Com controle Eu sou bom Cara Só não posso dirigir Na vida real Igual como o cara Lá do submarino Fez Pegou o controle De xbox De mais de 10 anos Para dirigir Submarino Depois reclama Quando implode Mas se bem Que daqui a 50 anos 100 anos Quando tivesse Aperfeiçoado Seria bom Já precisou dirigir Um carro esportivo Com controle Genérico Desse de ps3 Vai ser Mão maneirão Maneirinho Pelo menos Aqui na terra Não tem perigo Do carro implodir No meio da estrada Ou afundar Acho que Na questão de carro O moto Seria menos arriscado Dirigir com controle Apesar que moto Acho que não teria como Dirigir moto Com controle Não Será que dava Não Porque o cara Ou é segurar na moto Ou segurando no controle Não dá pra segurar nos dois Na moto Acho que não teria como Colocar um controle De ps3 Ou xbox Pra dirigir Vamos lá Não vai virar não Pô Eu já tava dando fome Já Acabou aqui o biscoito Aqui em casa Não tem mais nenhum cookie Aqui em casa Fiquei com fome Chupei só uma laranja Pra treinar As minhas habilidades De chupar Mas foi só isso O avião aí Querendo cair Sai do veículo Amém Ah problema Fica salvo Essa merda Acho que falta mais Eu não sei Quanta missão Nesse telefone São Se são 5 Ou se são 4 Eu já fiz duas Antes fiz uma Agora Falta duas Ou uma Pra acabar Bora ver Agora Eu tava aqui Pensando Será que eu deixo A última missão Do jogo Pra fazer No último vídeo Ou eu deixo Duas missões Pra fazer Porque a última Missão Ela é curtinha Só que Como eu sou Meio idiota Talvez eu leve Até 20 a 30 minutos Só pra terminar A última missão Do jogo Aí eu não sei Se eu deixo Uma missão Do telefone Pra fazer Junto com a última Missão Pra o vídeo Ficar mais longo Ou se eu deixo Só a última Só que aí Vou correr o risco Do vídeo Ficar bem curto Com 11 12 minutos Aí já não sei Bom Vamos ver se eu faço Então só mais uma Ou duas Nesse vídeo Aqui Tô pensando Mas pelo menos Mais uma Tem que fazer Corrida do tesouro E aí Um avião Deve ser Esquitado Em França Internacional Há platinum Esquitado Número Pá Tinha um carro E espalhe Como você pode Você pode Vá Pá Número Em uma De minha garagem Esse Platinum é muito pesado e vai apelar suas ruas, então faça desfazes regular no carro. Eu não consegui terminar esse vídeo naquela hora que eu tava gravando, mano. No caso, eu tava gravando, era umas 7, 8 da noite, eu não consegui terminar. Tentar terminar agora de madrugada, fazer uma ou duas missões, mas acho que vou fazer só mais uma. Cara, esse aqui eu acho que vai ser bem demorado. Eu gosto de equilibrar a balança, cara. Eu sei que eu disse que esse vídeo ia ser bem longo, só que... Se eu deixar tudo pra fazer nesse vídeo próximo, como eu acabei de falar, vai ser uma merda. Porque vai ser só uma missão, vai ser muito curto no final da série. Então realmente é algo a se discutir. Talvez eu deixe alguma missão secundária pra fazer no último episódio, vai. Tava vindo lá mais de 100% pro GTA 3, não tem jeito, mano. Tem que fazer a porra de emissão de ambulância, de taxista e o caralho A4 pra poder... Zerar 100%, eu não tenho paciência pra isso, cara. Se desse pra zerar 100%, eu sei fazer emissão de taxista, ambulância e policial e bombeiro. Tava mais de boa. Mas não, tem que passar por tudo isso aí. Eu não fico desanimado pra fazer 100% de qualquer GTA. Em teoria, esse aqui era pra ser o mais simples. Quando vê que eu for passando lento, vai pra garagem até carregamento. Bom... Bora ver qual é o mínimo que eu consigo pegar, né? Também não quero fazer um trabalho pouco e levar logo pra garagem, vai. Quanto mais eu pegar, também mais grana eu ganho. Não que vai fazer muita diferença, né? Mas... Pera aí... Acho que eu não tô entendendo direito dessa missão aqui, cara. Pera aí... Pera aí... Esse ponto me confundiu, cara. Pera aí... Arquivado O que acontece? Não nada sensível! Eu estou tentando acessar! Não que懂 mais mesmo. Isso então eu achei mais ruim, não deixa eu colocarounty. Pera aí, nãoronic... Ei... O que queria? Bom, como eu acho que eu já perdi um tempo considerável, eu acho que... Talvez eu não dê pra concluir essa missão, vamo ver. Ó, pelo menos eu não sou obrigado a ficar com esse veículo aqui. Se eu quiser sair dele eu posso aí, só não posso explodir também, senão eu acho que eu perco a HP. A mercadoria. Sabe o que você tá me lembrando? O Sonic gordo, mano. Aqui é o mod que tem lá, o Sonic gordo que eu vi lá no vídeo de clássicos. Aí quanto mais anéis aquele Sonic vai comendo, mais pesado ele vai ficando, mais gordo ele vai ficando, mais lento ele fica também. Você tá lembrando, tá lembrando muito. No caso desse carro aqui é o Sonic gordo e essa daqui são os anéis que o Sonic tá comendo e ficando gordo. Ainda mais não vai conseguir mais andar. São 30. Bom. Uma missão fácil, se for só isso. GTA 3 as vezes decepciona um pouco na dificuldade da missão né. A gente conta pra caralho em umas e facilita, é, absurdamente em outras. Fica um negócio desequilibrado, não tem meio termo. Ou é preto ou é branco. Ó. Isso não é difícil, cara. Tô, pra agora eu tô pensando. Só sobraram 2 missões do jogo, cara. Bom, então pra finalizar Já sei o que eu vou fazer Tem uma missão secundária aqui perto de pegar os checkpoints Ela é bem dificinha Tem que ficar subindo os morros e vir lá um vídeo, confesso Eu vou tentar fazer essa missão aqui Só pra encerrar o vídeo, cara Vou deixar a última missão do telefone pro último vídeo Junto com a missão do C Porque se eu fizer só a missão do C Eu acho que pode ficar muito curto Eu não quero correr esse risco Eu não gosto de vídeos muito curtos, cara Nem muito curtos e nem muito longos Essa porra tem que ficar equilibrado Aí Essa merda tem que ficar equilibrada Equilibrado gostoso, como eu sempre falo Até pegar uma veiatrona da polícia aqui Sai O dado pode chamar duas estrelas Bom, o carro da polícia é rápido Pena que eu não posso usar o carro da polícia Pra fazer aquela missão Mas pelo menos pra chegar lá é mais rápido Vai Em breve vamos dar tchauzinho pro GTA 3 Algumas pessoas como o José Luiz Não gostam dessa série Então devem estar aplaudindo Pra ela estar quase acabando, né? Bom, eu não diria que eu vou morrer de saudade dessa série Mas eu já tava me acostumando com a rotina de gravar vídeo disso aqui Não é meu GTA favorito, não Vice City é o meu segundo favorito Na verdade ele quase empata com o GTA Sandras Eu só não digo que o GTA Vice City não é o meu favorito Porque ele tem poucas missões e o mapa é muito pequeno, cara Se não... Se ele fosse tão imersivo quanto o GTA Sandras Eu diria que o GTA Vice City é o meu favorito da franquia Mas não é Então ele fica em segundo lugar Porra GTA 3 deve ficar, sei lá, em quarto ou quinto lugar Eu não gosto muito do GTA 3 Mas é um GTA, né? A franquia GTA como um todo é agradável pra mim Mas não é um dos meus favoritos, né? Obviamente Muito difícil, muito chatinho As missões são muito repetidas Vamos lá Fazer essa última missão secundária aqui pra encerrar Ah, com chuva não, mano Chuva vem bem na hora O chuva só piora Bom, o clandestino só começa depois que eu pegar o primeiro Isso é bom, o clandestino tem essa vantagem Então Vamos ver Acho que o ideal seria começar aqui de cima Pra ir descendo, né? Eu não sei É Já sei o ideal Eu vou começar aqui de cima Que aí já vou pegando algo todo de uma vez Se eu puder montar uma estratégia é melhor, né? Por mais pequena que seja a estratégia Pra mim é melhor Não, não vou começar daqui, não Tem que dar um ajuste Até porque essa chuva vai atrapalhar muito Até porque ainda tem isso Ó, o GPS nem aparece, cara O GPS não aparece Acho que eu vou ter que subir o morro mesmo Esse carro aqui é bom pra subir morro O problema é a chuva Eu quero ter que ir Pra onde eu começo Então Aí, tá passando Esse carro aqui é bem merda pra subir morro. Deixa eu tentar praticar um pouco, então. Deixa eu começar pelo mais difícil. Caminhão de sorvete passando. Caraca, esse último aqui tá complicado, cara. Vou começar por ele, que é o mais difícil de todos. Se eu pegar o mais difícil, eu acho que fica mais fácil depois. Aí só vou descendo. Caraca. Uma puta missão secundária difícil, hein? Parabéns, Rockstar. Vamos ver. Se eu não pegar o impulso, eu não vou conseguir. Deixa eu ir pra cá. Pode me atirar, fudido. Ia falar cuzão, ia falar fudido. Pelo amor de Deus, cara. Vou ter que dar um jeito de subir isso aqui. Acho que tá foda pra subir, cara. Tá realmente foda. Pra cá. Tomara que esse carro seja blindado. Ó. Consegui. Pegar o mais difícil aqui nessa porra, mano. Aê. Ah. 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 Pô, essa missão aqui realmente não vai ser fácil O jogo não deixa eu dar retry, mano Deixa eu tentar de novo Deixa eu ver outro Patriot aqui Bom, pelo menos eu já treinei Já sei como é que sobe mais ou menos Vamos tentar de novo Não tem mais chuva É, não tem jeito Eu não queria fazer isso, mas vou ter que começar pelo mais fácil Analisar bem a área Pô, árvore pra tudo que é lado nesse caralho, mano Parece que na versão original se quer bem pior Por causa das texturas que não são muito boas Ah, vai a merda, cara Pô, até pra começar é difícil, mano Vou passar essa porra Ah, eu posso até não passar, cara Mas eu quero pelo menos passar dessa etapa inicial aqui Se eu não conseguir, eu desisto Não é missão obrigatória Só queria fazer pra poder preencher o tempo Só pra preencher a porra do tempo mesmo Cada uma Tá, vai por aqui Aí Esse tipo de desafio é foda, cara Ó, tudo capota, mano Porra Tudo capota nessa merda Foda-se Cê tá brabo? Vou começar pelos de baixo mesmo Ah, foda-se Vou deixar sair por último Vai ficar me atirando Nada a ver Território de gangue aqui, mano Nada a ver Até tirei o fone Tô meio estressado aqui Foda-se Tirei já o fone Tô narrando sem Agora vai essa merda Agora vai essa porra, berg É agora ou nunca Aqui pelo menos não tem árvore Aqui daria um ótimo campo de golfe Um excelente campo de golfe Pura adrenalina Pura adrenalina Caralho Parece uma pirâmide Vamos devagar Tá amanecendo o dia No jogo Aqui na vida real também Eu nem sei se eu pego esse alto Aquele baixo, mano É, no meio do caminho Eu mudo de ideia, ó Tá pegando velocidade Tá mudando de ideia É foda Tomar no cu Ah, mano Ah, quer saber? Foda-se Eu tentei É isso aí, meus Conterrâneos Tô muito estressado já pra isso Na emissão obrigatória Então, foda-se Só queria fazer Dizem que no GTA original É muito mais difícil Mas, tamo junto aí Espero que tenham gostado do vídeo Valeu, falou Até o último episódio da série Eu tô brabo, mano Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma